Chama as meninas pra roda, deixa elas cantar Chama as meninas pra roda, deixa elas versar Chama as meninas pra roda, deixa elas tocar Chama as meninas pra roda, deixa elas brincar Pisando forte nesse chão, vem chegando as pastoras Pisando forte nesse chão, vem chegando as pastoras Tô sapateado com muito gingado, batendo na palma da mão Tô sapateado com muito gingado, batendo na palma da mão É canto de sorte, tem pera do norte, quem dura que queima, quem quer se queimar É dura na queda, é de santo forte, é briga daquelas que há de um paladão Sabe que é capaz e quer muito mais Da guerra não foge, todo quer paz Mas tem a tendência, as moça tem ciência, respeita a paz Chama as meninas pra roda, deixa elas cantar Chama as meninas pra roda, deixa elas brincar Chama as meninas pra roda, deixa elas brincar Pisando forte nesse chão, vem chegando as pastoras Pisando forte nesse chão, vem chegando as pastoras Tô sapateado com muito gingado, batendo na palma da mão Tô sapateado com muito gingado, batendo na palma da mão É canto de sorte, tem pera do norte, quem dura que queima, quem quer se queimar É dura na queda, é de santo forte, é briga daquela que há de um paladão Sabe que é capaz e quer muito mais Da guerra não foge, todo quer paz Mas tem a tendência, as moça tem ciência, respeita a paz Chama as meninas pra roda, deixa elas cantar Chama as meninas pra roda, deixa elas versar Chama as meninas pra roda, deixa elas tocar Chama as meninas pra roda, deixa elas brincar Pisando forte nesse chão, vem chegando as pastoras Pisando forte nesse chão, vem chegando as pastoras Tô sapateado com muito gingado, batendo na palma da mão Tô sapateado com muito gingado, batendo na palma da mão Batendo na palma da mão Batendo na palma da mão Batendo na palma da mão